Fala galerinha, estou aqui na beira da água de novo, só que agora mudei de horário, agora são 6 e 10, 6 e 15 da manhã, já pesquei a tarde, vários dias, já pesquei a noite, a noite até que peguei umas bocuda aí com o parceiro Carlão, ontem o pai foi pescar de manhãzinha, pegou 15, não aqui, na outra lagoa, pegou 15, eu fui pescar a tarde, fiquei um pouco a noite no mesmo lugar que ele pescou, mas nem beliscou, rapaz, aí eu vim hoje fazer o teste, se de manhã elas estão mais ativas, entendeu, estamos dando umas rebojadas por aí, mas vamos aí, pedacinho de mandioca, milho e tem massa, servei com ração de coelho agora que eu cheguei, agora vamos esperar aí, tá bom, então fica aí ó, ligadinho, vamos ver se agora elas já estão começando a encostar com força, que agora vai entrar em novembro, de novembro em diante meu filho, se prepara, vai servando, vai testando o horário que elas estão encostando, que vai dar bom, beleza, fica aí até o final e dá essa força para a gente, vamos lá. E aí galera, peguei uma boa aqui, uma boazinha, olha, briga hein, na mandioca, pedacinho de mandioca, pedacinho de mandioca galera, aqui ó, aí ó, pedacinho de mandioca azeda, cadê o, hoje eu não trouxe o paninho, caramba, olha, eu vou falar hein galera, tá complicado cara, tá complicado, de pegar tilápia, não sei o que acontece, só eu que não estou pegando, ó, até que enfim, vamos ver se sai mais alguma aí, beleza, tamo junto galera, tá difícil, mas nós estamos na luta aqui, de vez em quando saiu uma, olha, bateu na linha, beleza, vamos lá, E aí galera, na varinha curta, e bruta hein, na varinha curtinha, E aí, a bichona, moleque, na goela da bichona, Vou encostar ela aqui, nossa, na mandioca, Ó, pedacinho de mandioca galera, ó, salvando a pescaria, Que top galera, Para, quietinho aí, E só está batendo nessa varinha, varinha de 2,10, E aí, a bichona, Terceira, hein, terceira, Mandioca, salvando a, Mandioca azeda, salvando a pescaria, Moleque, Cara, top, top, Fedendo o peixe, Colocar no saco, O negócio está bom, vamos continuar aí galera, Aí galera, peguei mais uma, Na varinha curtinha, galera, ó, Na varinha curtinha, hein, na varinha de 2,10, Aí ó, com a boquinha, ó, Desencantei, Desencantei, galera, Ai, Estourou, ó, Falei tarde demais, Eita, não, mas está bom, Aí peguei, Nossa, mano, Essa abrigou, hein, Essa abrigou, hein, Ainda bem que sobrou linha aqui, Na beiradinha aqui, galera, ó, Bem na beiradinha aqui, Pedacinho de Mandioca, Você acredita? Coloquei pedacinho de Mandioca, Peguei duas, Peguei uma Piramboia, Peguei Piramboia, Coloquei bichinho de laranja, Falar para você, Só dor de cabeça, Cara, Não puxa, E quando puxa é Piramboia, Agora eu estou pescando só com, Só com um pedacinho de Mandioca, Só um pedacinho de Mandioca, E uma vara no milho, Para ver, Porque está batendo as caipiras, Olha, para você ver, hein, Pedacinho de Mandioca, Pega a Tilapia Rendale, E pega a Tilapia Donilo também, hein, Estou vendo que as duas Tilapia estão gostando, Top, galera, Top, Vamos aí, né, Vamos ver se, Se vem mais, Já foi duas, Essa aí estourou meu anzol, Que eu não, Não trouxe o paninho, Fiquei bobeando aí, Com ela na mão, Mas está bom, Mas pelo menos peguei, Certo? Vamos lá, galera, Vamos continuar aí, Vou colocar um anzol nessa vara, Estava mamando, Estava só dando toquinho, Assim, Na linha, Assim, Aí eu tenho um anzol, Coloco um anzol embaixo, Né, Onde estourou aqui, Coloco a isca, E põe um anzol aqui em cima, Aqui, Sem isca, Entendeu? Até enrolou tudo aqui, Aí, Top, Vamos nessa aí, Galera, Vamos ver, Se vai pegar mais, Moleque, Já troquei de anzol, Umas par de veias hoje, Acabando, Até meus anzol, Ai, Filha da puta, Achei que era um escorpião, Viado, Galera, Andam muito cuzão, Ultimamente, Nossa, Achei que era um escorpião, Caramba, Mata eu do coração, Assim, Já agora mesmo, Pareceu um gambazão ali, Tem um barulho, Gambar, Batendo pra lá, Pra cá, Oê, O bichão aqui atrás de mim, Mano, Eu vou socar, Mandioca em tudo, Socar a mandioca, Fazer aquele nozinho, Top, Que eu ensinei pra vocês, Filha da puta, Estourou a linha, 0,30, Na beiradinha, Galera, Na beiradinha, Na varinha de 2,10, Top, Se pegar mais uma na varinha curtinha, Eu vou trocar tudo, Galera, Aí galera, Ó, Levou que levou bonito, Enrolou tudo aqui, Levou de uma vez, Levou de uma vez, Na boquinha, Na boquinha, Essa foi na pedacinho de mandioca, Na boquinha, Show galera, Show, Desencantei, Pegou o alicate aqui, Na boquinha, Aí galera, Mais uma, Top, E detalhe, Não beliscou, Só, Levou de uma vez, Show, Show, Top, Haha, Moleque, Desencantei, Varinha curtinha, Curtinha, Top, Vamos lá, Tilápia, Tá bem manhosa, Galera, Bem manhosa, Já perdi umas três puxadas, Que era para mim bater, E eu mosquei, Ela só está fazendo assim na linha, Dando uma levadinha, Parando e soltando, Entendeu? Tem que ser muito rápido, Cara, Muito, Tem que ter muita manha, Ela só está dando um toquinho, Dando uma seguradinha e soltando, Aí galera, Vai uma bruta, Na varinha pequena, Aí briga, É isso aqui, Moleque, Para fechar com chave de ouro, Cansou, Aí galera, Pegou no anzol de cima, A importância do anzol de cima, Entendeu? Do lado da boca, Ó, Anzolzinho aqui em cima, E a mandioquinha aqui, Só mamando, Só mamando, Só a linha, Só fazendo assim, Ó, Pegou do lado da boca, Anzolzinho sem isca, Entendeu? Ah, Bichona, Top, Isso aqui, Ó, Isso aqui é o tilápio do nilo, Entendeu? Vamos lá, Nossa hein galera, Essa briga, Brigou, Varinha de 2,10, Só na varinha curtinha, 2,10, Cara, Imagina você pegar uma monstra nessa varinha, Ah, Não aguenta, A briga vai ser top hein, Agora, Tô ganhando, Tô ganhando o esquema da ceva aqui, Tava pescando com vara comprida, Peguei algumas, Agora, Troquei as varas, Coloquei vara curtinha, Peguei mais, Detalhe, As 3 tilápios que eu peguei, Foi na mesma vara, Na mesma vara, Tá aqui a Bichona, Vamos lá galera, Vamos aí que tá difícil, Não, Não tô conseguindo filmar a fisgada pra vocês, Que tá difícil a pesca aí, Tá demorando muito, Tá bom? Galera, Tô encerrando o vídeo, Tá frio pra caramba, Eu acho que vai chover de novo, Hoje já choveu até a hora do almoço, Então eu vou, Vou dar a linha na pipa, Dar a linha na pipa aí, Mas, Graças a Deus, Aí nosso bom Deus, Deu pra pegar umas tilapinhas, Que é da hora, Pra mostrar pra vocês, É isso aí, Tá melhorando galera, Ó, Daqui pra frente, É só coisa boa, Só jogar a ceva na água, E, Bora pro braço, Ó, Tem umas mangas boiando aqui, Então quer dizer, Que tá caindo manga já na água, As tilapias já, Estão começando a comer, Isso é muito bom, Tá bom? Agradeço a todos aí, Que assistiram o vídeo, Espero que vocês tenham gostado, Pedacinho de mandioca, Salvou a pescaria, E eu trouxe massa, Trouxe bichinho, Trouxe milho azedo, Você vê, Uma isca aqui, Pega a tilápia, Rendale, E pega a tilápia do nilo, Também, Então não pode faltar, Pedacinho de mandioca, Beleza rapaziada, Aquele grande abraço, Fiquem com Deus, E até a próxima, Moleque, Tamo junto, Uh, Fruscare! E aí 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 Tchau, tchau.